Ora viva, considerei-vos saudados, essa é a nossa e a vossa casa, sejam todos bem-vindos. Aqui vamos revelar segredos, vamos revelar a vida das nossas figuras públicas. Afinal de contas, como conseguiram atingir o sucesso, o que passaram para atingir o sucesso. Hoje é a nossa estreia e como não poderia deixar de ser, temos aqui o nosso Pitcho, nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, Bebão Cambai. Bebão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado por me convidarem e estaremos aqui para vos ouvir, né? Ok, Bebão, aqui simplesmente dizer a verdade, simplesmente a verdade, nada de mentira. Não, dizem, tem uma máxima que eu aprendi no escutismo, que o escuteiro é leal. Então vou prometer nessa entrevista ser leal convosco. Boa, Bebão, vamos começar. Afinal de contas, quem é o Bebão? Quem é o verdadeiro nome do Bebão? Vamos meter o bilhete de identidade na mesa. Nome, pai... Vitorino Aguiar Saculanda, filho da dona estrela de senhor André, 30 anos de idade, bem casado. Uau, mas esse nome é Bebão, de onde vem esse nome Bebão? É, Bebão. Eu era Bebê luxo, eu era Bebê luxo, vivia no Perno do Batuque e como hoje na altura que eu vivia no Batuque, eu já era muito brincalhão, mas eu comecei a perceber isso mais tarde. E era Bebê, antes eu ia até crescer, chega aquela fase da adolescência que todo mundo começa a ter voz grossa, está a ver? E a partir de hoje meu nome é Bebão, só acrescentei, está a ver? E então virou Bebão. Bebão, desde pequeno já sonhaste em ser humorista? Olha, nunca sonhei porque na minha infância eu gostaria o que eu passei, não quero que nenhuma criança de Angola passe, por isso que eu não posso falar da minha infância, porque eu brinquei para caraças, permita-me que eu possa usar isso. Brinquei muito, mas hoje eu vejo de lá para cá que tipo, e as soas tinham muita pena de mim, por isso quando eu falo da infância eu deixo de ser um pouquinho consternado, sabe? Mas nunca sonhei em ser humorista. Estamos no Capereita para conversarmos com a família do Bebão, bora lá. A mãe tinha um sonho que esperava do Bebão. Não, a não ser humorista. Não, isso foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa, que o Bebão é humorista, foi uma surpresa. E como é que você sente nesse momento? Me sinto feliz, graças a Deus. Nós ficamos animados, quando recebemos a notícia, que tinha alguns amigos, que são os tunesas, que deveriam servir padrinhos. Ele deslocou daqui da província para Luanda e lá deslocou para Portugal. Depois nos deu a notícia que já estavam na posse com os humoristas e nos deu o canal. Nós acompanhamos até a partir daqui de casa. Eu nasci, todo mundo do prédio querendo pegar minha mãe. Com cinco anos, eu apanho a paralisia. Não é porque paralisia do pé, é todo o corpo. É mão, é pé. É, tô te falar assim, hoje consigo brincar com isso, porque eu quando toca nesse assunto, eu me emociono. E, com cinco anos, eu apanho a paralisia. Todo mundo do prédio, que as pessoas que brincavam comigo, sentiam pena. Porque, tipo, você vê as crianças a brincarem no prédio, você tá lá na cama estendida. Então, as pessoas que vinham te ver, vinham te ver por pena, certo? Então, lembro que na altura, quando eu tive essa paralisia, o único membro que me ouvia no meu corpo, só era, talvez, o pescoço e a cabeça. Mas, graças a Deus, hoje eu tô aqui, consigo brincar com isso, porque eu tive, eu acho que costumo falar sempre assim, minha mãe é o ar que eu respiro. Falar da minha mãe, falar dos meus pais, meus pais tiveram aquele sacrifício de me manter, até hoje, ser o bebão. E, por isso, quando eu falo deles, eu falo da minha mãe, eu falo da minha infância, eu automaticamente me transformo, certo? Às vezes, procuro não falar disso, mas é necessário, né, que nós falamos disso, porque é passado, já passou, e a vida continua. Bebão, tens assim uma lembrança sua, de que ainda não eras deficiente, que corrias com outras crianças? Olha, eu me lembro de quando eu tinha aproximadamente três, três a quatro anos, eu ainda vi meus pais a casarem, na altura. Minha mãe e meu pai casaram num domingo, e, com o randelovo branco, e, que bom, nos levamos na carçaria. E, aí, eu me lembro, foi, quando eu fui no casamento da minha mãe, ainda me lembro que eu tava bem. No casamento da minha mãe, eu me lembro, mas de lá pra cá, essas fontes com a minha mãe, nesta casa, mas, a altura, a casa não estava assim, mas, a altura, ainda a casa não estava assim. A gente tá aí, saindo da igreja, na igreja, pra almoçar, estamos assentados ali, no quintal. E, olha que tá o bebão ali, mãe. Será que este aqui? O bebão tá aqui. Deu lado. Muito bonito. Esta foto também foi mesmo aqui, nas alturas, tava doendo. Não virava o meu lado na sala, não virava o meu amor. A gente tava aqui, nas alturas, ainda a minha mãe estava em vida, na flor, então, já me lembro que tá aqui. Já não. Já não se lembro. Bom, olha, nós sabemos que o bebão teve mesmo uma infância muito triste. Mas é necessário que vocês perguntam, eu terei aqui pra responder. Com oito aninhos, primeiro, offre muita dificuldade para o bebão ir à escola. Porque além de ser deficiente, eu tinha problema de assimilação. Todas as pessoas que têm deficiência, têm, nasceram com deficiência, têm sempre problema de assimilação. Não sei, né? As pessoas que vão ver essa reportagem, depois terão de discordar ou concordar comigo. Eu nasci, depois de apanhar o problema da paralisia, eu nasci com problema de assimilação. Com oito anos, eu comecei a estudar pré, você pode ter noção. Reprovei na pré. Reprovei na pré, não, na pré não se reprova, perdão. Fui pra segunda, na segunda reprovei. Então, meus pais estavam a pensar, para que futuro esse rapaz vai ter, se na escola não assimila. Minha mãe, me tira da escola normal, me coloca num colégio. Eu me lembro que foi na, sexta, sexta classe, fui pra um colégio, e já fui pra um colégio, e naquele colégio, que eu estudei, né, um colégio com uma nova pagagem de publicidade, posso não falar, mas se quiser também posso falar. Fui lá, as professoras me chamavam de burro, porque eu não tinha assimilação, as professoras tinham razão, porque eu não estava preparado, e não queria mesmo mais estudar. Ele não considerava o estudo, mas agora, depois de apanhar uma idade madura, já considera a vida do estudo, e está a andar normalmente. Depois, pude começar a aprender, fim de uma explicação, começar a aprender a explicação de manhã, de tarde para a escola, e graças a Deus, hoje estamos aqui, brevemente, e você é analista político. Uau, uau, parabéns. ainda tocando na sua infância, com oito aninhos, o bebão já trabalhava, já vendia água. Oh, essa história não é se você vai buscar onde? Pô, eu não gosto de lembrar dessa cena. É assim, nós nascemos numa família muito pobre, até hoje nós somos pobres, e tipo, e aí, meus irmãos vendiam água, meus irmãos, minha irmã mais velha, mas outro irmão que eu sigo, vendiam água e gelo, aquilo você tinha que acordar, quatro da manhã, para você vender gelo. Eu ouvia isso de meus irmãos, mas meus irmãos vendiam, o meu irmão que eu seguia, ele reclamava daquilo que ele fazia, disse, para não deixar experimentar. Fui vender gelo, na praça, e quando eu cheguei para vender gelo, não sou eu que vendia gelo, é que todo mundo vendia gelo, porque a minha maneira de vender gelo, era diferente, é tipo, estou vendendo gelo, mas estou, é para cinco horas, você não consegue vender, ele é animado, mas eu estava aí, sempre bem disposto, com energia positiva, para vender gelo, então as pessoas, queriam comprar sempre bons gelos, que eu vendia gelo, e depois comecei a vender água fresca, todas as pessoas queriam beber da tua água, todas as pessoas queriam beber da tua água, porque além de eu dar, hoje eu ensino, nas minhas palestras, eu falo sempre assim, tudo o que nós fazemos, independentemente de que seja coisa simples, eu estava falando agora, eu vi agora na expressão facial, da pessoa que nos maquiou, tudo o que ela estava a fazer, ela estava a fazer com amor, e é necessário que nós fizemos isso, eu vendia água fresca, não me vergonho, vendia gelo, não me vergonho, automaticamente a gente vendia água fresca, e só tínhamos uma alimentação por dia, uma alimentação, isso de falar não, comemos não sei o que, isso é brincadeira, nós só tivemos, eu me lembro que só tínhamos uma alimentação, ficamos na nossa casa, ficamos quase dois meses sem comer, quem não sustentava era a igreja, os grupos da igreja vinham trazer comida, para minha casa comer, eu me lembro dessa fase, e eu me metia sempre na minha cabeça, eu disse assim, um dia isso vai passar, voltei, parei de vender água fresca, fiquei engraxador, engraxar sapato, para pelo menos pagar, essa é uma mischa, depois de ser engraxador, tinha um Cota amigo, que me gostava, tinha carro, fazer ouvia, eu era lotador do carro, fazia companhia no Cota, o Cota lotava o carro, subia para casa dele, e quando chegava no fim do dia, o Cota dava assim uma mischa, pelo menos eu levava Japão para casa, com oito anos, já tinha suspeito, com oito anitos, e aí então as coisas começaram a fluir, com 10 anos, apanho de novo, recaída, aí foi já o descalabrio, e aí vamos já, depois meu pai, não aguentou aquela pressão, foge da minha mãe, não digo não fugir, meu pai se embebedava, para não ver a realidade, porque imagina, eu tenho um irmão de 38 anos, sofre de síndrome de Down, avançada, e um pai, e um pai, um casal, vê que o primeiro filho mais velho, que podia ter a ajudar, sofreu de síndrome de Down, e tem mais outro filho aleijado, eu posso dizer, hoje posso brincar com isso assim, então aquilo para um pai, hoje eu não critico, meu pai, eu falava, meu pai é um herói, certo, meu pai, a única coisa que ele podia fazer, era o que, era se refugiar, na bebida, naquele momento, todos os pais faziam isso, quando tinham esse problema, era se refugiar na bebida, porque meu pai, não queria encarar, a realidade, estás a perceber, e aí, então isso, mexeu muito conosco, mexeu muito, mas muito, mas muito conosco, porque, partindo da ideia que, ele é um pai, vendo o filho naquela situação, ele queria, que os filhos brincassem, jogassem bola, mas o pai estava limitado, mas bom, e nessas épocas, o bebê não era o único deficiente da turma, ou nem polícia? Olha, eu fui o único deficiente da turma, fui o único burro da turma, olha, eu já sofri bem de bullying, isso que a nossa espécie fala, ah, estou sofrendo de bullying, porque é gordo, isso, isso, isso é mania, você não sabe que é ser bullying, e, e, é difícil, você entrar numa turma, que a professora tem os preferidos, se teu pai não tiver nome, se teu pai não tiver nome, você na turma não é nada, então, você tinha que fazer, eu tinha que fazer uma coisa, na escola, que tinha que chamar teu sangue, eu entrava na escola, eu me lembro, como se fosse hoje, as professoras tinham pena de mim, me batiam, não para me educar, me batiam, não para te fatigar, e, mas, graças a Deus, suportei aquela cena, reprovei, caí, reprovei mais, no colégio, mas, chegou uma fase da minha vida, que eu disse, está na hora de eu começar a mostrar, no meu colégio, verdadeiramente, quem sou eu, e este bolíngue, que já sofreu, já me chamaram aleijado, já te chamaram filho de pobre, porque naquela altura, os que estudavam no colégio, são os pais que tinham dinheiro, certo, teu pai não é nada, você só que imaginaste, tipo, você na excursão, todo mundo está abusando, o teu tênis, eu e meu irmão, se trocavamos, vamos lá quase sapato, ok, mas, minha mãe naquela altura, já tinha um pouquinho de possibilidade, de nos pôr na escola, minha mãe não quer deixar nos faltar nada, independentemente do sacrifício, que nós fazemos, minha mãe sempre nos primou, na entrega, a Deus totalmente, minha mãe é muito crente, e eu hoje, eu estou seguindo o caminho dela, minha mãe disse, nós vamos sempre dobrar, para dar um joelho, para as pessoas que acreditam em nós, então hoje, nós fazemos isso, nós fazemos isso, eu não consigo falar, esse tipo de bullying na escola, porque é muita coisa, certo, mas hoje eu procuro dizer, sempre assim, sofri bullying, sofri, dos bullying mais difíceis da vida, já, eu uma vez, fui para o quarto de banho, do colégio, os colegas pegaram algo, meteram na minha pasta, para me chamar gatuno, e ah, mas como as pessoas acreditavam, acreditaram em mim, te chamaram de nome, tipo de ladrão, não sei o que, eu disse, eu tenho que fazer uma coisa, que tem que chamar atenção na escola, tenho que fazer alguma coisa, eu saia do meu cubico, e eu tinha que fazer uma coisa, e ah, então, quando eu fui, para, para o escutismo, aí a minha vida começou a mudar, por quê? Porque no escutismo, eu não sabia ler, eu aprendi a ler, escrever, no escutismo, escutismo, para a minha escola de vida, eu estou lá no escutismo, agora vou fazer, 19 anos, nesse movimento escutista, tudo que eu sou, hoje como pessoa, me tem essa autoestima, é graças ao escutismo, e, meu irmão, já teve um dia de depressão, depressão? Já, até que eu falo uma coisa, que eu nunca falei, em todas as câmeras, já chegou para onde eu queria se matar, ou já chegou ao nível, de querer se matar, eu nunca falei, isso é uma televisão, eu nunca falei, isso é uma rádio, você não sabe, que é tipo, te fatigar, na tua casa, você está lá, você sofre bullying, na escola, sofre bullying na tua família, sofre bullying dentro da tua própria casa, então, você vê, você sofre bullying, a família, olha, nós já chegamos ao ponto de comer banana, mamal, fervido, com esse todo o sofrimento, eu disse, pelo menos se matar, isso mesmo vai resolver um problema, ah, já pensei, até se estudasse, porque, hoje as vezes, quando falam, isso aí se matou, por causa de não sei o que é depressão, você não sabe, quem viveu uma depressão, você não, você não tem noção, vivem, para vocês verem isso, as pessoas têm aquela coragem, de falar, não, estou deprimida, não estás deprimida, meu irmão, você está, você é frescura, e hoje eu procuro sempre, nas minhas palestras, falar disso, porque eu acho que, é com esses nossos, saberes, com nossos sacrifícios, que a gente consegue fazer esse testemunho. Certo, e já ouvi um dia, que viu a sua mãe, lamentar, e listo? Olha, é assim, todas as mães, eu já vi minha mãe lamentar, ok, até hoje, eu sou grandinho, vejo a minha mãe lamentar, mas hoje, eu acho que, ela teve todo motivo do mundo, tipo, ela não pediu para Deus, para ter um filho aleijado, certo? Não pediu para Deus, para ter um filho deficiente, para ter uma família destruturada, ela não pediu, acho que não pediu, nem uma mãe pede isso, nem uma mãe, e aí nenhuma mãe pede, mas eu acho que, hoje cresci, hoje consigo encarar tudo na piada, hoje consigo encarar tudo na piada, na boa, acho mesmo. E hoje também já se considera assim, um jovem sucedido? É assim, sucedido, em que sentido? Bem, sucedido, vamos lá, no mundo de humor, Não me diria, é assim, o humor é uma coisa muito simples, as pessoas vêm em casa, às vezes, devem começar a perceber, eu hoje trabalho 90% no meu caráter, 99% no meu caráter, 1% no talento, porque hoje me sinto bebão maduro, hoje eu estou maduro, hoje eu consigo encarar as coisas, como pessoa adulta, hoje consigo encarar as coisas, como pessoa que, antes de agir, consegue refletir, certo? Hoje eu não consigo, não consigo te responder, aceitar a pergunta nesse sentido, porque, porque aí, estava lá, não, já está bem sucedido, não está bem sucedido, tudo que eu sou hoje, agradeço as orações das pessoas, certo? Ainda não comecei a fazer dinheiro no humor, mas esse ano, eu vou começar a fazer dinheiro no humor, esse ano, eu vou começar a fazer dinheiro no humor. se eu não me importe, você estava vendo a título da sorte do mundo, até porque merece. Bebão, quais são, ou seja, quais são as dificuldades, que já, 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 já te atingiram, antes de deixar de atingir o sucesso, já te atingiram até. Eu tenho um amigo de infância, o, que o Deus o tenha, o Pelagio, nós fomos a jogar bola, eu já era aleijado, né? E ele, eu quase, praticamente, fomos assistir jogo, às 14, e como ele era moreno, eu também era moreno, gostava, mandando os dois morenos, 17, fiquei com ele todo o dia todo, 18 horas, tinha uma confusão no bairro, ouvi o Teotero, ele me olhou, disse, bebão, eu apanhei, eu não me lembrava, ele apanhou um tiro da barriga, morreu, minha frente, até hoje, eu falo numa brada, é assim a vida, ele foi, e daquela data, eu gostaria, que eu, eu disse, eu nunca vou ter mais amigo, meu amigo já morreu, acho que isso, foi uma das coisas que, mas, mas, eu não me lembro,